Mais de 200 bilhões em operações com criptomoedas ou moedas virtuais foram comunicadas à Receita Federal no ano passado. Mais do que o dobro das operações realizadas em 2020. O interesse dos brasileiros por esse tipo de investimento levou à necessidade de uma regulamentação específica, o que não existe hoje. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que vai agora a plenário está em debate há quase três anos no Senado. O relator senador Irajá analisou três projetos que tramitavam em conjunto e apresentou um substitutivo. O texto define como ativo virtual moedas negociadas exclusivamente pela internet. Ele prevê, por exemplo, que empresas só poderão atuar no setor com autorização do governo federal e serão obrigadas a manter registro de todas as transações. O projeto também criminaliza a obtenção de vantagem ilícita por meio da prestação de serviços relacionados a ativos virtuais com pena de prisão. Além da nomeação do próprio Banco Central como a entidade responsável em credenciar essas corretoras ou fintechs, nós também estamos alterando o código penal, tipificando esse tipo de crime financeiro conhecido por muitos como pirâmides financeiras ou alguns casos que foram noticiados de evasão de divisa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal. Então nós estamos aqui ampliando no código penal, tipificando esse crime de fraude por criptomoedas, considerando a pena na recusão de quatro até oito anos. Outro projeto aprovado pela comissão prevê isenção de impostos na importação de equipamentos e materiais para uso exclusivo de fotógrafos e repórteres cinematográficos. O projeto que veio da Câmara prevê que as isenções somente serão concedidas aos equipamentos e materiais que não possuam similar nacional e pelo prazo de cinco anos a partir da publicação da lei. Os senadores também aprovaram a permissão para que entidades beneficentes possam captar recursos por meio de títulos de capitalização. A SUSEP propôs por circular um outro meio extremamente complicado e nós então estamos buscando esse restabelecimento porque ninguém ignora as profundas dificuldades que vivem estas entidades assistenciais, tanto as APAES como os hospitais filantrópicos. E o recurso dos títulos de capitalização resolvem ou ajudam extremamente a solução. Nós vivemos um momento em que a solidariedade é feita pelos humildes, né? Parece que quem tem dinheiro não tem essa questão solidária, né? Você vê que o Brasil, a solidariedade vem das pessoas humildes. Quem se mobiliza para arrecadar, quem se mobiliza nas redes sociais? Pobres. Você não vê pessoas com abastadas, ricas, fazer esse tipo de movimento. É impressionante. Não vai resolver todos os problemas das nossas entidades filantrópicas, mas já vai amenizar.